Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Torres, eu sou nutricionista e hoje vim conversar um pouquinho sobre a performance no esporte e como a genômica nutricional pode nos ajudar nessa área que é a nutrição esportiva. Então vamos pensar, o que contribui para a excelência no esporte? E são vários fatores. Um desses fatores é o treino. Então se eu nunca treinei, se eu nunca joguei futebol e eu vou jogar, provavelmente vou ser péssima, certo? E é o que eu sou mesmo, não sei jogar futebol. E uma pessoa que treinou muito tempo, muitas horas, muitos anos, ele vai ser melhor, ele vai ter uma performance melhor. Então nessa área de desenvolvimento, é muito comum as pessoas falarem que para nós dominarmos qualquer técnica, nós precisamos treinar por pelo menos 10 mil horas. Então se você quer tocar bem violão, você tem que treinar violão por 10 mil horas. Se você quer se destacar em um esporte, você teria que treinar durante 10 mil horas. Só que isso não é verdade para todo mundo. Tem pessoas que treinaram um número de anos menor e se destacam muito e pessoas que treinam há muito tempo e não tem o mesmo nível de destaque naquela atividade física. Então existem outros fatores além do treino que vão fazer com que uma pessoa destaque-se mais ou menos, ou seja, tem uma performance superior ou não. Quantos atletas treinam e treinam e treinam, mas nunca chegam a uma olimpíada ou a um campeonato mundial, certo? Isso não quer dizer que eles não sejam bons atletas ou que eles não estejam treinando. Mas existem outras características que podem então influenciar esse desempenho. Então para além do treino, existe a alimentação, que essa pessoa está comendo, quanto, em que horário, como está comendo. Existe também a questão do descanso, para que haja reparo muscular depois de um treino, nós precisamos de descansar, precisamos de boas horas de sono, isso é importante também para a performance. Existe a questão da resiliência, então para eu ficar melhor eu preciso treinar e naquele dia que está chovendo, eu vou ou não? Eu sou mais resiliente ou não? No dia que eu estou simplesmente cansada e quero ficar no sofá, eu vou, eu tenho energia para ir? Não, eu vou treinar mesmo assim ou não? Eu desisto. Existem aspectos anatômicos, então uma pessoa, por exemplo, que tem braços muito longos, de repente ela vai se dar melhor na natação, porque ela tem uma envergadura ótima para ter um nado mais rápido. Ou uma pessoa que tem um ângulo do tendão de Aquiles perfeito para um salto mais alto, certo? Ela pode se destacar em relação àquela outra pessoa que treina muito ou que tem uma alimentação boa, mas que tem um outro ângulo do tendão de Aquiles. E nós temos também, então, a questão genética, que é o que a gente vai descobrir hoje. Existem hoje vários painéis genéticos que nós podemos utilizar para entender um pouquinho melhor o corpo do nosso atleta ou nosso próprio corpo. E por meio desses estudos, nós conseguimos avaliar um conjunto muito grande de genes, milhares de genes que influenciam, por exemplo, no crescimento muscular, na proteção contra danos musculares, na capacidade de aumento dessa musculatura ou de músculos específicos, como o bíceps, no aumento da produção de força máxima, na potência neuromuscular e assim por diante. E, é claro, existe esse componente genético, mas essa herdabilidade, ela não significa uma imutabilidade, porque os genes vão operar dentro de contextos ambientais. E, fora isso, você pode ter genes que fazem com que você destaque, sim, um determinado tipo de esporte, ou não em outro, ou dentro de um mesmo esporte, mas no futebol, em diferentes posições, porque você pode gostar muito de jogar futebol, você tem a motivação para treinar, mas, de repente, você tem fibras musculares para correr por mais tempo, ou correr mais rápido, enquanto um outro atleta vai ter fibras musculares mais relacionadas com força. Então, em relação ao esporte, nós podemos pensar justamente nisso, em força muscular, em capacidade de performance aeróbica, em capacidade de performance anaeróbica, na função mitocondrial, no metabolismo de nutrientes, na produção hormonal, na capacidade de adaptação ao treino, na capacidade de obtenção de energia a partir do alimento. Então, por exemplo, pessoas com maior capacidade de expressão de genes mitocondriais, que são essas nossas usinas energéticas, não é? A mitocôndria, onde nós produzimos ATP, elas vão ter uma maior facilidade para exercícios de longa duração. Então, aqui, por exemplo, tem dois genes relacionados à função mitocondrial, como o PPARD e o PGC1-alpha. O PPARD influencia a capacidade de metabolização de carboidratos, de lipídios, influencia a resistência à insulina, influencia a capacidade de captação de glicose pelo músculo e polimorfismos nesse gene têm sido relacionados à capacidade e ao desempenho em esportes de endurance. Já o PGC1-alpha está envolvido muito no metabolismo energético e existem várias variantes do PGC1-alpha, que pode fazer uma pessoa responder melhor a um tipo de exercício e não a outro. É claro, esses dois não são os únicos genes que influenciam o metabolismo da mitocôndria, existem vários outros e nós podemos avaliar cada um deles, como é que eles estão funcionando ou como é que atuam em conjunto e, além de avaliar esses genes relacionados ao metabolismo mitocondrial, poderíamos avaliar também genes relacionados a outros processos metabólicos, a anatomia muscular, a atitude psicológica do atleta, a capacidade de oxigenação tecidual ou de fluxo sanguíneo e tudo isso vai influenciar a performance. Então, existem hoje vários painéis genéticos que o nutricionista pode solicitar para ajudar esse atleta a compreender melhor o seu metabolismo e a compreender também que atitudes precisam ser adotadas para a maximização desse potencial genético que a pessoa tem. Então, de repente, a pessoa precisa consumir mais um conjunto de nutrientes ou precisa descansar mais do que outros atletas para preservar articulações, para preservar a musculatura e assim por diante. Então, são várias características que nós podemos avaliar nesses painéis. Esse aqui é o exemplo de um desses painéis, é um painel dos mais completos que nós temos no mundo para avaliação de questões relacionadas ao exercício e a solicitação de um painel como esse pode ser feito durante a consulta nutricional. Obrigado. 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 Obrigado.